Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor E ele apresenta o amor e todo o seu calor Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e a flor mais linda do jardim Eu durmo e a flor mais linda do jardim Ela era puro mais linda do jardim E ela ia falar com muito carinho E muito barulho Essa artista maravilhosa Que tanto fez bem pra gente A gente vai devolver pra ela E pra memória dela O mesmo bem Onde quer que você esteja Marília Receba todo o nosso amor Esse show é pra você Marília Mendonça Marília Mendonça